A polícia de Timon estourou duas bocas de fumo em dois bairros da cidade, dois bairros da cidade. Na primeira, a boca de fumo tinha três pessoas dentro, viu? Foram presos três homens e um adolescente foi apreendido, era o menor. Na segunda boca, mas é muita boca, né? Tinha um casal, para os casais agora estão dando para fazer isso. Geralmente o casal montava uma empresazinha e vendeu um bolo, né? Ia montar uma quitando, uma bodega, uma lojinha. Agora não, estão investindo no fumo, rapaz. Frigo fumo, né? Em vez de montar um frigorífico agora, estão montando o frigo fumo, aí dá complicado. Aí o fumo entra, viu? Acaba ganhando dinheiro em uns dias, melhora um pouquinho de vida, daqui a pouco cadeia. Aí diz, monta tudo, descontrola a família. Eita, Sérgio Alonso, como é que está Timon, hein? A Polícia Civil do Maranhão, através da DENARC, Delegacia de Repressão ao Narcotráfico, através de denúncias, conseguiu estourar duas bocas de fumo. As ações aconteceram no bairro Parque Aliança e no bairro Formosa. Uma grande quantidade de drogas e várias prisões aconteceram. Nossa equipe da DENARC se encontrava aqui na sede. Quando recebemos uma denúncia, né? Que estava havendo disparo de arma de fogo ali na Rua 18, no Parque Aliança. Saímos para verificar essa situação e vimos que era o mesmo local que no mês passado já havíamos efetuado uma busca no local. Então, decidimos entrar no local para efetuar algumas prisões lá. No momento, houve uma tentativa de fuga de alguns indivíduos. E conseguimos fazer a apreensão de um adolescente com certa quantidade de cocaína e de três maiores com a quantidade de maconha. Dois desses indivíduos já tinham sido presos anteriormente por crime de tráfico de drogas. Aprendemos bastante apetrecho lá do tráfico. Arma branca. Infelizmente, não conseguimos fazer a apreensão da arma de fogo. Mas achamos projetos de arma de fogo lá no local de calibre 32. E apresentamos tudo aqui na central de flagrantes. Os indivíduos são de uma determinada facção aqui da região. E a gente pede que a população continue denunciando. No bairro São Francisco fizemos uma incursão em um morro localizado na Rua H. Estouramos um depósito de drogas lá. Conseguimos apreender uma boa quantidade de torpecentes lá de crack e cocaína. Já de uma outra determinada facção. Conduzimos um casal. Inclusive, a mulher que se encontrava no local era moradora do bairro Torquato Neto. Estava omiseada aqui. Quer dizer, a gente não está parando. Toda semana tem uma apreensão grande de torpecentes aqui na cidade.